Oi, turma, tudo bem? Hoje estamos aqui retornando, eu, tia Tânia, estou ministrando o reforço escolar na escola e vamos hoje ver o nosso novo assunto da semana uma atividade de língua portuguesa com o tema sinônimos e antônimos. Vocês podem ver que no quinto ano, muita coisa se repete de que vocês já viram ao longo do... desde o primeiro, o segundo ano, né? Só que agora vocês estão aprendendo os termos específicos, os nomes mais específicos de alguns assuntos que vocês já até viram anteriormente. Então, quando antigamente, lá no primeiro, o segundo ano, a tia falava, ah, qual é a palavra que quer dizer a mesma coisa? Ou o que quer dizer o contrário? A gente, vocês já tinham noção do que seria. mas agora precisa lembrar que sinônimo é a palavra que quer dizer a mesma coisa e antônimo é a palavra que quer dizer o contrário. Então, é só uma questão de relembrar. Vamos lá. Sinônimo. Quando a palavra tem o sentido semelhante. Então, temos aí os exemplos. linda, uma palavra com sentido semelhante, bonita. Outra palavra, morar. Uma palavra com sentido semelhante, que queira dizer a mesma coisa, é residir. Outra palavra, gostosa. Uma palavra com sentido semelhante, que queira dizer a mesma coisa, é saborosa. Então, linda é sinônimo de bonita, morar é sinônimo de residir, e gostosa é sinônimo de saborosa. Agora vamos ver os antônimos. São as palavras de sentido contrário. Exemplo. Aquele gato é pequeno. Aquele gato é grande. Vocês veem aí, em vermelho, as palavras que querem dizer exatamente o contrário. Elas não são semelhantes, são exatamente o contrário. Ao substituir a palavra pequeno por grande, as informações fornecidas tornaram-se opostas. Então, temos antônimos. E aí pode ser outras também, como a gente viu antes lá. O lindo pode ser o feio. É o contrário. Lembrando, então, sinônimos quer dizer a mesma coisa. Vamos relembrar aqui. Sinônimo quando o sentido é semelhante, e o antônimo quando o sentido é o contrário. Vamos relembrar mais um pouquinho aqui. Aqui já tem os sinônimos e antônimos para a gente ver a diferença. Esta banheira é bonita e larga. Tem aqui o senhorzinho tomando banho em sua banheira. e dizendo que ela é bonita e larga. E aí ele depois, no balãozinho azul, fala que a que eu tinha era linda e estreita. Então, bonita e linda exprimem ideias semelhantes. Então, são sinônimos. Ela era bonita, essa agora é linda. Então, tem o mesmo sentido, sentido semelhante. Mas, a outra era larga e essa é estreita. Larga e estreita exprimem ideias contrárias. São antônimos. São sinônimos, são palavras que têm o mesmo significado ou o mesmo sentido. E antônimos, são palavras que têm o significado contrário ou oposto. Então, temos aí, por exemplo, em amarelo, a palavra bonito. O sinônimo seria lindo e o antônimo seria feio. Outra palavra em amarelo aí, preto. Um sinônimo seria negro, quer dizer a mesma coisa, o mesmo sentido. Ou o antônimo seria branco, que é o oposto. Outra palavra aí, em amarelo, alegre. Um sinônimo seria contente, quer dizer a mesma coisa. Mas o antônimo seria triste, que quer dizer o oposto, o contrário. Vamos seguir. Temos ainda outras palavras um pouco diferentes. Temos os homônimos e os parônimos. Não tem nada a ver mais necessariamente com sinônimo e antônimo. Vamos prestar atenção que essas aí não apareciam no primeiro e segundo ano. Então, já são palavras mais complicadinhas, um pouquinho mais complexas, que é necessário guardar. Então, o que são homônimos? São as palavras com a mesma pronúncia e nem sempre com a mesma grafia, mas têm significados diferentes. Então, vamos ver exemplos. conserto com S, reparar algo. Conserto com C, execução de obras musicais. Então, se um conserto, vou fazer um conserto na minha sandália que arrebentou. Vou fazer um conserto na barra da minha calça que a bainha saiu lá. Vou fazer a bainha e vou consertar. E com S. E o S e o C têm o mesmo som, mas as palavras mudam o significado completamente, porque o conserto com C é aquele conserto de uma orquestra que vai lá fazer uma apresentação, uma execução de obras musicais. Outros exemplos de homônimo, que são, de novo, palavras com a mesma pronúncia, mas nem sempre com a mesma grafia. e significados diferentes. Então, tem acento com C é um sinal gráfico. Acento agudo, acento circunflexo. Agora, o acento que tem o mesmo som, a mesma pronúncia com dois S. Quer dizer um lugar onde você vai se sentar. Então, acento é um sinal gráfico com C e acento é um lugar para se sentar com dois S. O som é igual, a pronúncia é igual, mas a grafia é diferente e o significado também. Vamos agora ver os parônimos. O que são parônimos? São palavras com grafia ou pronúncia parecidas, mas significados diferentes. Então, tem aí inflação com L, né? É a alta dos preços. Ah, essa inflação está muito grande. Eu fui ontem no mercado a verdura estava dois reais no outro dia já estava quatro. Então, isso é inflação, aumento assim dos preços, né? Grande. Agora, infração FR é o ato de desobedecer a algo, infração de trânsito, infração criminosa. Esses são parônimos. Outro exemplo, cavaleiro, leiro, L, E, que monta cavalos. Cavaleiro é aquele homem que monta cavalos. Agora, cavaleiro com LH é um rapaz educado, gentil e abre a porta para a namorada sair do carro ou mesmo uma dama qualquer. Às vezes, nem conhece, mas abre a porta do banco, deixa ela passar. Esses são os cavaleiros que muitas vezes nem sabem montar cavalo, não tem nada a ver. Então, temos aí os homônimos e parônimos. São mais complicadinhos, mas também não são tão difíceis, não. Vocês dão uma olhadinha para depois recapitularem. Ok? Voltem o vídeo aí, leiam, dê uma pausa para poder guardar melhor. Isso aí é um assunto importante. Ok, gente? Então, tudo bem? Até nosso próximo vídeo de reforço escolar. Amanhã eu estarei aqui com matemática. Beijinho para vocês e boa semana.